Olá, tudo bem? Então, dando sequência a essa série de vídeos que eu tenho feito a respeito desse assunto, dessecação pré-colheita da cultura do sorgo, hoje vou estar dando duas dicas aí. A primeira é em relação ao ponto de dessecação e depois ao ponto de colheita da cultura, propriamente dito. Em relação ao ponto de dessecação, vai estar realizando aí a dessecação a partir do que o sorgo tiver na faixa de 20% de umidade. Isso ocorre, né, depois que o sorgo já atinge a sua maturidade fisiológica, né, e praticamente os grãos vão estar todos desmamados já da panícula, né, da gruma. Não vai estar transportando nenhum fotossimilador da planta para o grão, né, e consequentemente, então, não vai ter perca aí de produtividade. Aí é o estágio, então, né, E9, né, maturação fisiológica, ok? Na faixa de 20%, você pode estar entrando que vai estar antecipando o ciclo e vai estar controlando a rebrota do sorgo. Em relação à colheita, a colheita vai estar realizando a partir de 16%, né, onde a desconto menor é a partir de 13%, 14%, tá ok? Em relação aí à maturação dos grãos do sorgo, acontece da ponta para a base, ao contrário do mínimo, né, onde a gente vai estar coletando aí no trecho inferior algumas amostras de grãos, né, e os grãos na ponta vai estar escuro, vai estar preto. Então, é sinal que ele já está desmamado, você pode estar realizando, então, a descecação. É isso aí. Então, é sinal que ele já está descecação, é sinal que ele já está descecação, é sinal que ele já está descecação. Então, é sinal que ele já está descecação.